Apesar dos candidatos, bom dia. Meu nome é Alexandre Silva Rodrigues. Essa, meu lado, é a servidora Angélica Fernanda Andrade. Hoje nós vamos realizar o sorteio do edital 46 de 2019, curso de pós-graduação e aperfeiçoamento em design educacional. Conforme prevê o item 5.1 do edital, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante sorteio eletrônico. A participação do candidato de realização do sorteio não é obrigatória. Nesse vídeo, nós vamos sortear o código de vagas número 26, vagas destinadas a servidores do IFES Campus Nova Venécia. Para esse código de vagas, nós tivemos 4 inscritos para o total de 1 vagas. Então, vamos à realização do sorteio. Vamos gerar a lista. Então, essa foi a lista gerada, o primeiro classificado e na sequência a lista de espera, que é a lista de suplência. No final da lista, nós temos uma sequência numérica que é a semente utilizada para fins de auditoria. Agora, às 11h44, damos por encerrado o sorteio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.